Mais um veículo sendo adquirido pela Secretaria de Saúde para os pacientes que fazem tratamento em outros municípios. Mais essa aquisição que a prefeitura e que a administração fez para o município. É uma van, é um veículo de primeiríssima qualidade, que vai atender os pacientes de oncologia que são tratados em Cacoal. Toda semana nós mandamos um veículo para a Giparaná para fazer o exame de mamografia, toda semana vai a Giparaná. E quando aparece algum problema, daí nós já encaminhamos a Porto Velho. Então, tratando no começo, nós não vamos perder vidas no futuro. E esse veículo é para atender os pacientes de oncologia que são tratados em Cacoal. Um veículo novo, zero quilômetro, vai chegar mais um micro-ônibus para a saúde, vai chegar mais três ou quatro veículos novos que estamos comprando com as sobras dos convênios. Nós temos economia nas compras de equipamentos. Então, estamos aparelhando a nossa saúde para, cada vez mais, atender melhor a nossa população. Porque, se nós tivermos uma saúde boa, com toda certeza, nós teremos uma cidade melhor, uma Rio de Moura mais bonita e a população se sentindo mais segura no campo da saúde. O vereador Aldo Júlio fala sobre a importância de trazer benefícios para a população, não só na saúde, mas em todas as necessidades. O paciente está doente, merece um veículo novo, com ar-condicionado, com conforto, para que ele possa cuidar da saúde dele.